Olha só, muitos motoristas que passaram pela entrada do Jardim Botânico foram parados em uma blitz e abordados de uma forma diferente. Na verdade, é uma ação educativa para orientar os motoristas a não jogarem bitucas de cigarro e lixo perto das áreas de mata. A gente já falou disso aqui, mas olha a reportagem. Equipes de vários institutos do governo do Distrito Federal, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e com o Corpo de Bombeiros, realizaram uma blitz um pouco diferente. Os motoristas que estão passando aqui pela entrada principal do Jardim Botânico estão sendo convidados a participar dessa blitz de conscientização. As equipes se aproximam e orientam a população de como prevenir e combater os focos de incêndio no DF. Tem que fazer, tem que fazer sempre, principalmente nessa época. O pessoal parece que não entende, jogar fogo, cigarro, tudo, acaba pegando fogo em tudo e ninguém consegue. As crianças da escola classe Jardim Botânico não ficaram de fora. Elas foram convidadas para ajudar na abordagem. E olha só que fofura a Emanuele, de 10 anos. Cuidar do nosso meio ambiente, para não jogar bagaço de cigarro no chão, porque agora mesmo, sim, isso mesmo, lixo. Que agora está tendo desmatamento, tem muito fogo na mata. Isso prejudica demais a nossa saúde. Eu creio que a consciência ambiental, especialmente para as crianças, que nem as crianças que a gente viu aqui falando, é importante para o futuro. E as crianças dentro de casa também ajudam a educar os pais, né? Então, nesse contexto, eu acho que é bem interessante a iniciativa. Segundo o Corpo de Bombeiros, o período mais preocupante e com o maior número de focos de incêndio é a seca. Mas o alerta vale para qualquer época do ano. A maioria dos incêndios acontece principalmente por causa de queima de lixo. Então, uma das coisas que a gente está conscientizando aqui os motoristas é contra a queima de lixo, tanto o resto de poda quanto o entulho. Os restos de poda, eles devem ser destinados principalmente à compostagem e os entulhos ao papo entulho do SLU. Aqui no Jardim Botânico de Brasília, nós temos 5 mil hectares de cerrado preservado, com diversas espécies diferentes de animais e plantas. E a ocorrência de um incêndio florestal aqui é muito prejudicial para essa biodiversidade. A gente já mostrou em um link aqui que na cidade tem espalhado uns catadores de bituca. Eles ficam na rua, são compridinhos, verdinhos. Você pega a sua bituquinha, bota lá nele, porque eles usam essas bitucas para fazer outras coisas com elas e com certeza elas não vão parar nos oceanos, né?